Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, vocês que me acompanham nos vídeos do tema da Frozen, sabem que a Sarah também teve uma festinha na escola, tá? Você que tá chegando agora no canal, meu nome é Franciele, tá bom? E eu estava nos preparativos do aniversário da minha sobrinha, a Sarah, no tema Frozen. E ela também teve uma festinha na escola, gente. E a da escola foi antes da Frozen. E aí eu falei pra vocês que eu tava gravando tudo que desse pra mim levar e depois eu estaria mostrando pra vocês, tá? Aí já aconteceu a festa da Frozen, vocês já viram, né? Só que aconteceu, eu gravei a introdução, gravei uns pedacinhos dos preparativos, tá, gente? Só que estava salvo no Google as fotos e não tô conseguindo baixar de lá. Eu baixo e aí tá falando que o vídeo tá em reprodução, mais ou menos alguma coisa assim. Não tô conseguindo. Então, o que eu consegui baixar eu vou estar soltando aí pra vocês, tá? E aí então eu tô gravando outra introdução, porque a introdução que eu gravei dos vídeos, eu acho que foi três ou quatro vídeos, gente, que eu não consegui baixar. Que tá dando essa mensagem e aí eu falei, ah, deixa eu gravo de novo. E aí eu vou estar mostrando pra vocês o que eu fiz, tá? Gente, eu vou estar mostrando o vlog já e a festinha, porque foi uma coisa bem simples. Eu comecei, eu fiz assim, comecei a fazer quase de tardezinha num dia e no outro dia já era o aniversário, então foi muito rápido, tá, gente? Então eu vou estar colocando tudo num vídeo só, vou fazer tipo um vlogão, já aí eu vou mostrar a festinha e como ficou lá na escola, tá? Foram para 12 crianças, gente. Aqui é assim, é como eu vou estar explicando mais ou menos pra vocês. Festinha na escola aqui, não pode ter bexiga, não pode ter decoração, tá, gente? Elas reservam uma sala onde você tá colocando uma sala de escola mesmo, normal. E tem uma mesa onde a gente pode estar colocando as coisas, tá, em cima da mesa. Faz lembrancinha pras crianças. Bolo, elas pedem duas fatias de bolo por criança, tá? Elas pedem cinco, acho que é cinco, gente, salgadinhos por criança pra estar levando, sem ser salsicha. E não leva refrigerante, tá? Suco, tá bom? De suco de laranja ou de uva, que é o suco que as crianças mais bebem, tá? E é isso, docinho, tá? Pras crianças também. Eu acho que elas colocaram uma quantidade de três docinhos por criança. É pra gente ter uma base mais ou menos do que tá levando, né, gente? E... É, foi isso que elas pediu, tá? E aí é assim, é durante um intervalo. Gente, se você estiver escutando, eu tô aqui na sala e o Davi tá assistindo desenho, tá? E a festinha é durante um intervalo, gente. Então, a festinha aconteceu das duas e meia às três e meia, que é o horário de intervalo deles. Depois eles vão e vão ter aula normal, tá? É um dia normal, tá bom? Na sala da Sara é só seis crianças, só que da idade deles são doze crianças, é duas salas. Então, quando tem festinha, gente, eles juntam as duas salas, por isso que dá doze crianças, tá? E aí eu vou deixar vocês com um pouquinho de tudo que eu fiz, tá? Espero muito que vocês gostem, que vocês tenham a paciência de assistir o vídeo, tá bom? E depois eu fiz o passo a passo da maçã, eu fiz o passo a passo, acho que eu fiz o passo a passo da maçã, do convite, o passo a passo também, gente. Vou deixar com molde o convite e o kit colorio que eu fiz também, eu vou deixar com molde também, tá, gente? E também, o que mais que eu fiz? Ah, a caixinha com o biscuit, tá? Então, depois eu vou estar deixando esses vídeos com vocês. Espero muito que vocês tenham, é, eu espero muito que vocês gostem. Já se inscreve aí no canal se você não for inscrito, porque eu sei que tem bastante gente que me assiste e não é inscrito aqui no canal. Já te convido a se inscrever no canal, acione o sininho e dê um joinha pra gente se você gostar do vídeo. Espero muito que vocês gostem e um bom vídeo! Pessoal, esqueci de falar pra vocês, o tema que a Sara escolheu na escolinha foi branca de neve, tá? O que que eu fiz, gente? A gente fez a caixa milk, tá? Para as crianças, um por criança. A gente também fez a maçãzinha, a toalha de maçã, que é a lembrancinha, que foi a lembrancinha das crianças. A gente fez uma lembrancinha para a professora, para as professoras. E de lembrancinha para as crianças, a gente também fez o kit colorir, a maletinha, né? A maletinha colorir, tá? Foi isso que eu fiz, eu fiz o adesivo para os docinhos. Gente, eu acho que foi isso que eu fiz tudo. Então, o tema do aniversário da Sara na escolinha é branca de neve, tá? Pessoal, voltei com vocês, agora já é 9 horas da noite. A gente dá uma correria aqui, porque o aniversário é amanhã. E o que eu fiz ontem foi só cortar o caderno de colorir, que eu nem consegui montar ainda, gente. As maçãs, as toalhinhas, as maçãs de toalhinhas já estão prontas, tá? Aqui, eu gravei o passo a passo para vocês, tá? E agora eu vou cortar a caixa milk, tá bom? E, ah, gente, eu fiz também, olha aqui como que ficou, gente. Olha isso, a lembrancinha das professoras. Vai ser assim, ó, também gravei o passo a passo para vocês, tá? Fiz uma para cada professora, gente. Olha isso, a Claudete arrasa no biscuit. Já terminei? Já fiz, agora, gente, falta cortar as caixinhas milk. E falta também montar o kit, a maletinha colorir, né? Gente, ainda eu não fiz os tubetes ainda, falta ainda fazer isso. Falta os tubetes e falta fazer o adesivo da marmitinha que vai os docinhos, tá? O que eu consegui gravar aqui, eu vou gravar para vocês, tá, gente? Que está muito corrido e tem que ficar pronto tudo hoje, porque amanhã, na parte da manhã, eu trabalho. E o aniversário já é depois do almoço, tá? Então, eu vou gravando aqui para vocês o que eu consegui. E o aniversário já é depois do almoço, tá? E o aniversário já é depois do almoço, tá? E o aniversário já é depois do almoço, tá? E o aniversário já é depois do almoço, tá? E o aniversário já é depois do almoço, tá? E o aniversário já é depois do almoço, tá? E o aniversário já é depois do almoço, tá? E o aniversário já é depois do almoço, tá? E o aniversário já é depois do almoço, tá? E o aniversário já é depois do almoço, tá? E o aniversário já é depois do almoço, tá? E o aniversário já é depois do almoço, tá? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto